Muito bem amigos, e para a Rádio Pajeú e o consórcio de blogs da região, com o blog do FIM, o blog do Itamar e o blog do Mário Martins, nós estamos recebendo os pré-candidatos ao governo de Pernambuco, Anderson Ferreira, e ao Senado, Gilson Machado, eles são pré-candidatos do PL e visitam a região do Pajeú. Nessa visita, conversaram com os blogueiros, com os representantes desses veículos, e diálogo também que será levado ao ar na Rádio Pajeú. Eu queria inicialmente saber do Anderson, que avaliação está sendo feita, candidato, desse primeiro ciclo de visitas ao sertão do Pajeú? O senhor já esteve em outras regiões do sertão, já esteve em Acredito, para dar um exemplo, e que avaliação está fazendo desse novo ciclo de visitas? Olha, eu me sinto muito empolgado, pelo entusiasmo que a gente sente nas ruas, tanto a Grécia, como o sertão do Moxotó, a gente na região metropolitana, todas as regiões, durante esse período de um mês e meio, praticamente, da nossa pré-campanha, muitos pré-candidatos estão rodando há um ano, outro há oito meses, e a gente, tanto eu, como o nosso pré-candidato ao Senado, Gilson Machado, estamos há um mês e meio. O que é que nós fizemos? O nosso primeiro ato da nossa pré-campanha foi a descompatibilização dos nossos cargos, eu era prefeito, estava com o prefeito de Jaboatão, Gilson como ministro do Turismo, e o nosso primeiro ato de campanha foi fazer uma coletiva de imprensa, como nós estamos hoje fazendo aqui na região, no sertão do Pajeú, na cidade de Afogânia e Gazeira, e convocar toda a sociedade e também apresentar o nosso grupo de trabalho que estava formatando o nosso plano de governo. Eu tenho muita responsabilidade com o que nós falamos, eu digo sempre que eu sou político diferente, nós não fazemos promessas, nós fazemos propostas, e eu queria, com essa sinergia com a população, mostrar que tudo ia ser discutido com a própria população em cada região do nosso Estado. Então, o nosso primeiro ato de campanha, diferente dos demais, foi apresentar o nosso grupo de trabalho para começar a formatação do nosso plano de governo. Em seguida, saímos percorrendo cada região do Estado, porque o nosso Estado tem suas peculiaridades, Então, é importante que um próximo governador, ele possa ter essa responsabilidade na sua pré-campanha, com as suas propostas, e propostas que sejam sinceras, propostas que sejam cabíveis, propostas que falem a verdade. Eu costumo dizer que eu nunca, de todas as eleições, dos mandatos que eu tive, eu não ganhei eleição de todo jeito, eu ganhei eleição do jeito que o povo quer, falando a verdade, tendo compromisso com a verdade, e é esse intuito que nós vamos, e nessa mesma pegada, que nós vamos levar a nossa pré-campanha para o governo de Pernambuco. As pesquisas em linhas gerais por esse bloco, a depender da pesquisa e do momento, mas nas pesquisas, nas amostrais que a gente tem visto para o Estado, o cenário, para o cenário está muito certo ainda. Para o governo do Estado, você já tem um rumo, uma definição, um alinhamento do Anderson com o presidente Bolsonaro, já o coloca numa posição ali, brigando pela segunda posição. E quanto à sua candidatura, que perspectiva Gilson desenha para esse projeto, a partir dessas andanças para o Pernambuco? Você foi muito feliz agora, mas, aliás, muito boa noite a todos os presentes aqui. Você falou em pesquisa, em 2018, nessa mesma época, por coincidência, o presidente Bolsonaro estava com mais de 60% de rejeição, e ele ganhou a eleição. E cadê as pesquisas? Ele perdia em todas as pesquisas, porém ele ganhava em todas as enquetes. Eu nunca fui candidato a nada, eu nunca fui, nunca tive mandato. Muita gente pergunta, qual o tamanho que você tem para já entrar como senador? Eu digo, coragem. Não é fácil deixar o Ministério, como o Ministério do Turismo, do Governo Federal, o Ministério de Entrega, e partir para um voo novo. Mas eu sou uma pessoa de missão, o presidente Bolsonaro me chamou, me convocou, convocou o Anderson Ferreira, e nós caímos lá um mês e meio atrás na estrada. O que eu quero ressaltar, quando a gente começou, eu era 1% nas pesquisas que tinha, 0,5%, e às vezes algumas eu nem aparecia. Ontem eu estou empatado tecnicamente, em primeiro lugar, na revista Exame. Tem três candidatos empatados em primeiro lugar. Eu quero dizer que eu ganho todas as enquetes. Não tem uma enquete que tenha sido feita aqui em Pernambuco, de direita, de esquerda, de centro. Você pode até fazer uma segunda-feira, faça aqui, é o desafio, pode fazer. Coloque o Anderson Ferreira para o governo, bota todos os pré-candidatos e bota o Gilson Machado. É orgânico. A gente vê dia após dia, chegamos agora em Toritama, tinha mais de 100 pessoas nos esperando. Em Caruaru ontem, só você vê as imagens. Não dá para contestar com as imagens. Veja as imagens de Caruaru ontem no Pátio do Forró, o que aconteceu com o Anderson Ferreira e com o Gilson Machado. Veja em Petrolino o que aconteceu com o Anderson Ferreira e Gilson Machado. Petrolina, eu acho que nem a gente esperava aquilo, aquele movimento. E vocês vão ver hoje, daqui a pouco, em São José do Egito, o que é a força do Simbora mudar Pernambuco. Porque o Pernambuco cansou. Quando eu comecei a andar com o Anderson para o Estado, a gente notou, a gente pensava que o Estado estava em estado de sítio. Mas não, Pernambuco está em estado de vale tudo. Está em estado de abandono. Está em estado que tem uma vergonha você sair da Paraíba, sair de Monteiro para poder chegar em Sertane e pegar aquela 275. Dá vergonha de ser pernambucano. Pernambuco não merece isso. Pernambuco, que eu estive no Google há dois meses atrás, quando eu era ministro ainda. E lá em São Paulo eu tive acesso a um dado. A pergunta mais feita no Google no Brasil, vocês sabem qual é, tem alguma ideia? Primeiro é como fazer uma pizza. A segunda é como se suicidar. E em Pernambuco e no Maranhão, são os estados que levantaram esse número para cima do Google. São os estados que mais se procuram. Isso daí, quer dizer, falta de horizonte para as pessoas, falta de horizonte para os jovens. O que se aconteceu na P275, P60, nosso maior eixo turístico da América Latina, eu costumo dizer. São mais de 65 mil litros de hotel entre Recife e Maragogi. Ali em Alagoas. Quando você sai de Pernambuco e entra em Alagoas, chega a dar vergonha. É uma coisa da Paraíba aqui, quando você sai de Monteiro e cai dentro da estrada de Pernambuco. Então, minha gente, a gente não tem muito como morar desse estilo, modelo, PSB de governar. Graças a Deus, faltam 205 dias para esse galego aqui assumir o governo do estado. Eu não tenho dúvida disso. Porque o que a gente tem visto na rua, o pessoal olha para a gente, a gente chega, olha para a gente, quer ver isso com uma pena. Eu acho que vocês estão olhando para a gente com uma pena quem é esses doidos que chegaram aqui, liso. Não tem grupo político, não tem prefeito, não tem... Mas a gente tem o povo. A gente pode não ter o recurso. Porque tem gente aí que está estufado de dinheiro, meu amigo. Até o fole. E está dizendo para todo mundo que vai ligar a máquina, vai tratorar quem vier para frente. Eles não sabem qual é o poder da oração. Eles não têm ideia qual é o poder de um galego feito com Andrés Ferreira, que anda com a Bíblia embaixo do braço e toda semana está junto comigo, orando e agradecendo a Deus e pedindo bênção e pedindo oração, que é o que a gente precisa. Eles não acreditam nisso, no poder orgânico, da força da população. Então, eu quero convidar vocês também, mais tarde, para a gente ir lá em São João da Gita e ver realmente a força orgânica. Ninguém veio recebendo nenhum centavo, nem dinheiro, nem nada. Todo mundo vem de graça. E vocês vão ter uma grande surpresa esse ano, às 5 da tarde, no dia 2 de outubro, com a Bíblia Azul. Júlio Finfa, blog do Finfa. Boa noite. Minha pergunta é para o pré-candidato Anderson Ferreira. O senhor foi deputado federal em mandato e meio. O senhor falou aqui das propostas que o senhor tem. Quais são as propostas para o sertão do Pajéu do seu governo? Olha, o início, como eu havia dito, nós apresentamos à imprensa o nosso grupo de trabalho. Nas três primeiras semanas, percorrendo o Estado e algumas cidades, logo no início, nos antecipamos, fizemos um formato diferente do que está se acostumado a se ver em campanhas eleitorais. Primeiro se espera a campanha para se apresentar o plano de governo. O que é que nós fizemos? Apresentamos logo três propostas que farão parte do nosso plano de governo. Primeiro, baixar o IPVA. Está um absurdo. O IPVA, que todos pagaram e viram o aumento que foi, é algo que é imperdoável. O Estado de Pernambuco hoje é taxado como um Estado e um governo que mais se cobre impostos. Todos os Estados fizeram uma leitura. Congelaram a tabela FIP, porque o cálculo do IPVA é em cima da tabela FIP. Fizeram o congelamento da tabela FIP e não houve o aumento. Nossa proposta no plano de governo será o congelamento da tabela FIP. Isso, nós transformamos uma dessas propostas em projeto de lei, nos quatro deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Precisamos algo inovador numa campanha eleitoral. As propostas de plano de governo colocamos em projeto de lei para dar oportunidade ao governo que está aí. Se faltam ainda seis meses para virar esse ciclo, cabe esse governo fazer uma leitura do equívoco que comete. Então eu estou para debater Pernambuco e estou para dar minha contribuição como pré-candidato. E por que eu não poderia fazer isso através de uma proposta do plano de governo? Porque se o governo que está aí não fizer, no nosso governo faremos. Segundo, existem dois milhões de trezentos mil pernambucanos que vamos automaticamente baixar sua conta de água. Mas como é que você está falando isso? Você está prometendo algo que não pode cumprir? Não, não é simples. Existe hoje dois milhões e trezentos mil pernambucanos que têm direito à tarifa social da água. A inclusão é automática, é pegar as pessoas que estão no Cade Único e fazer com que a Compesa migre automaticamente, como foi na conta de energia. Uma iniciativa que nós tivemos durante a pandemia na nossa cidade em Jaboatão, o deputado federal André Ferreira, pegou essa ideia, levou para o Congresso Nacional, o presidente Bolsonaro sancionou essa lei e milhões e milhões de brasileiros tiveram a conta de energia com 60% de redução por conta da inclusão automática no Cade Único. Pegou o cadastro do Cade Único e botou na tarifa social de energia. É a mesma tese. Quando eu fiz o levantamento, percebi que apenas 98 mil pernambucanos estavam na tarifa social. Existem dois milhões e trezentos mil pernambucanos que têm o direito, mas não estão de fato tendo esse direito porque essa migração não está sendo feita automática. No nosso governo, esses dois milhões e trezentos mil pernambucanos terão sua conta de água reduzida. E quando a gente fala em conta de água, a gente pode ir mais além. Vamos sim reformular o sistema da Compesa. É uma vergonha o que está acontecendo no estado de Pernambuco. A conta chega, só não chega a água. A desculpa virou cabide de emprego para filho dos amigos do governador ou da família real. Temos que abrir essa caixa preta desses empregos fantásticos que existem dentro da Compesa. Existe sim um efetivo sério que precisa trabalhar e tem que parar de ser um órgão engessado. Nós também vamos apresentar, já fizemos isso através de projeto de lei e está no nosso plano de governo a questão do FEF. O que é FEF? É Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. As empresas para ter incentivo e se instalar em Pernambuco, em 2016, foi criado um fundo, esse fundo que se chama o FEF. O que nós vamos propor é a não prorrogação, porque isso foi criado momentaneamente em 2016. O que o Estado de Pernambuco faz? Todos os anos ele prorroga. Então as empresas e os outros estados já acabaram essa prorrogação, se tornam mais atrativos, porque esse depósito é 10% do ICMS. Por isso que as empresas, muitas vezes o CDL, se instalam na Paraíba, mas não se instalam em Pernambuco. Ô Anderson, a gente teve essa retalhada numa grande fábrica de ração, mais uma hora do Nordeste, que foi para o Ceará, e dizia, eu estou indo para o Ceará de coração partido, porque eu estou pagando todo mês 10% do FEF e outros estados pararam de fazer essa tributação, essa cobrança. Então é algo simples, algo que precisa ser feito. Eu não estou falando aqui de inventar a roda e nem com o discurso demagógico de muitas campanhas eleitorais que eu vejo acontecer em Pernambuco. Tem pré-candidatos prometendo, não sei quantas maternidades, tem pré-candidatos prometendo coisas que não vão entregar. Primeiro, você não sabe a capacidade hoje que vai se encontrar o estado de Pernambuco financeiramente. Então você só pode prometer algo, o que é viável. Eu governei uma cidade emblemática, a das mais emblemáticas de Pernambuco, se chama a cidade de Aboatão dos Guararapes. Uma cidade que se passaram várias más administrações, houve até intervenção dentro dessa cidade. os candidatos que passaram por ali sepultaram-se politicamente e quando não foram candidatos folclóricos. Todos sabem a história de Aboatão, uma cidade que fica ao lado da capital e que nunca teve essa oportunidade. O que nós fizemos com quatro anos e meio, cinco anos de gestão, nós viramos a chave. Eu não consegui resolver todos os problemas de Aboatão, mas eu consegui botar Aboatão, virar a chave, botar na rota do crescimento, ter um governo de entregas diante de um cenário adverso, um cenário de uma perseguição do governo que se ausentou para Aboatão, um cenário de dois anos de pandemia que isso foi péssimo para qualquer gestor no mundo, mas nós conseguimos atrair grandes empresas como a DHL, maior planta da América Latina de resíduos sólidos, atacadão, atacarejo, e eu vejo o Estado perdendo e a gente conquistando empresas. A gente percebe em Aboatão que houve uma reformulação de obras estruturais, duas mil ruas já qualificadas, um trecho de calçadão de dois quilômetros, que é o trecho da orla mais bonito do que a Praia de Boa Viagem, do calçadão da Praia de Boa Viagem, só basta ir lá conferir, nós fizemos um parque que se tornou um cartão postal para o Estado de Pernambuco, um parque que é o parque parque da cidade, esse parque tem 87 mil metros quadrados, é maior do que o parque da Jaqueira, tudo isso durante cinco anos de gestão, eu assumi uma gestão que tinha quatro creches, em menos de três anos transformei quatro para 23, a gestão que tinha passado lá passou oito anos, eu comecei a mapear e discutir com a população o que era prioridade, nossa cidade tem uma área territorial maior do que a capital, a nossa ação do poder público ela foi descentralizada, eu lembro e parece muito com o Estado que tem suas micro-regiões com diversidades em cada região e que precisa ser discutido com a população o que é prioridade, se eu chegar aqui em Afogado em Gazeiro, se eu chegar em São José do Egito e perguntar quais são os problemas, vai ter, o caderno vai faltar para elencar quais são os problemas, mas eu posso sim discutir com a população o que é prioridade para cada região e ao assumir o mandato eu tenho que ter a responsabilidade de dar uma resposta eficaz para essa população, é isso que eu quero de Pernambuco, eu quero Pernambuco, um Pernambuco que levante a autoestima feita ouvir na minha cidade, o jaboatonense, ele tinha vergonha de dizer que morava em Jaboatão pelos escândalos, pela corrupção, pelas más administrações e hoje, depois de cinco anos da nossa gestão, eu vejo a alegria, o sorriso, o orgulho de ser jaboatonense, a nossa gestão teve o reconhecimento do povo e o reconhecimento internacional foi duas vezes premiada pela ONU, a gente virou a chave e é essa chave que eu quero virar em Pernambuco, é possível sim, diante de tanto cenário adverso, a gente apresentar bons resultados e fazer um governo de entrega, infelizmente o governo de Pernambuco não teve essa competência, até porque nunca tiveram um cargo público, não tem sensibilidade social, foram ali colocados sem ter experiência para governar um estado como Pernambuco, nós viemos de uma família humilde, sou neto de um pescador, neto de uma lavadeira, meu pai teve uma trajetória de vida e tem uma trajetória política que baliza os nossos princípios éticos, morais e eu aprendi muito cedo, antes de entrar na política, a servir o próximo através de serviços sociais, de programas sociais que nós tínhamos, programas de evangelização, que eu sou cristão e a gente fazia um impacto evangelístico e ali eu pude potencializar ainda mais a partir do momento que eu entrei na política, meu primeiro cargo foi para deputado federal e todos os candidatos a deputado federal ele não tem condições de disputar uma eleição quando não tem apoio de prefeito, eu não tinha, ganhei a eleição, do primeiro para o segundo mandato eu tripliquei minha votação sem ter lideranças assim, prefeitos que pudessem montar uma base, mas o nosso diferencial era ouvir a população, estar presente com a população e se posicionando sempre muito firme com as suas convicções. Mário Martins, blog do Mário. Anderson, você, muito conhecido na região metropolitana, também em outras regiões do estado, até por ser deputado, mas tem parte do estado que você não era tão conhecido, mas vem nas pesquisas, numa crescente, você acredita isso também na popularidade do presidente Bolsonaro e eu teria também duas reivindicações. Você falou a questão de IPVA, queria saber se há a possibilidade de assumir o compromisso, caso seja eleito governador, de isentar a IPVA e o ICMS para mototaxista, eu sou representante da categoria aqui e inclusive vários estados da nação, vários estados da nação já isentaram o ICMS e o IPVA. Outra questão também que vocês perceberam, eu sou deficiente físico, queria saber quais as suas propostas para essa categoria e uma última, sou compesiano também, o que pode ser feito para melhorar a oferta de água na região do Pajéu, porque água nós temos, mas falta mais de investimentos. Olha, você falou da categoria de mototaxista, algo que foi bem recente, nós gravamos um vídeo voltando de um voo com o presidente, eu e o nosso pré-candidato ao Senado, Gilson Machado, sobre a questão dos mototaxistas, da isenção do IPVA para essa categoria, algo que foi um compromisso firmado até do próprio presidente a nível nacional de fazer essa, está em estudo, não é isso, Gilson? Exatamente. Ele até gravou o vídeo falando sobre isso, você abordou também a questão da deficiência de projetos sociais, da acessibilidade, nós temos, assim, vários projetos de acessibilidade dentro da nossa gestão em Jaboatão, que era o projeto Unir para Incluir, eu sei que eu vou tomar muito tempo falando desses projetos, mas o que nós estamos propondo a cada região é discutir, até para poder, num período de campanha, eu chegar com clareza e abordar cada pauta com a sua devida clareza, é isso que eu vou cobrar também dos pré-candidatos, é algo que você não pode chegar para uma entrevista como essa e dizer assim, olha, eu tenho todas as soluções dos problemas, até porque você precisa percorrer, você precisa ouvir, o homem sábio é aquele que sabe ouvir, e hoje, essa vinda aqui é mais para a gente ouvir do que falar, é mais para me apresentar para Pernambuco e dizer, olha, eu sou Anderson Ferreira e sou pré-candidato ao governo de Pernambuco, preciso aprender com vocês e discutir com vocês algo que possa transformar a vida de vocês, são entrevistas como essas que esclarecem ainda mais o perfil diferente de político que eu sou, eu venho de várias campanhas eleitorais e tenho uma experiência de vida pública de pré-campanhas e campanhas que candidatos prometem o que não pode realizar e isso é falta de compromisso com as pessoas, sensibilidade social, então eu não faço política desse jeito, eu quero a cada dia aprender, unir forças e poder sim dar minha contribuição com a experiência exitosa que eu tive no modelo de gestão que eu apresentei e que teve o reconhecimento pela população e o reconhecimento também pela sociedade, assim, com prêmios internacionais como eu citei aqui, porque quando você isenta a população de poder buscar, falo muito em programas sociais, programas sociais, programas sociais, o maior programa social é emprego e emprego se gera trazendo o que? Empresas para o nosso estado, o nosso estado perdeu essa interlocução com os empresários, tributou, inviabilizou, a cada dia inviabiliza ainda mais, e como é que pode falar em geração de empregos? Hoje, Pernambuco é o pior estado de desemprego no país, é o mais violento, a gente fala em estrada, estrada afeta também, eu vim aqui do Agresta, a gente estava na cidade de Caruaru, ali, você percebe que todas as estradas, é o escoamento do polo têxtil, que potência a economia ali da região, se as estradas estão esburacadas, você vai ter um impacto econômico forte, além de falar da questão da insegurança, do custo para o cidadão de percorrer lugares como esse, de acidentes, e vários outros fatores, mas o que eu quero falar é um conjunto de ações, de políticas públicas, que tem que ser feita com responsabilidade, vão passar muitos pré-candidatos aqui, na rádio, em entrevista com vocês, cobre transparência, posicionamento político, hoje existe uma crise de identidade dentro de Pernambuco, tem candidato que há um ano atrás esculhambava Lula, chamando Lula de ladrão, hoje diz que é o candidato de Lula, e se bota, e bota a sua campanha como se fosse ancorada e resolvida por esse candidato, tem outro que saiu do partido, era do PT, sai, e quer ser o candidato do partido que ela já não está mais, como se Lula fosse a salvação do nosso estado, a salvação do nosso estado está na mão dos pernambucanos, a salvação do nosso estado está numa característica que todo pernambucano tem, gratidão, quem estendeu a mão para Pernambuco foi o governo federal, o presidente Bolsonaro, fez algo que nunca foi feito, falam de história de Lula, não estou aqui para desconstruir biografia de ninguém, mas a verdade tem que ser dita, há dois anos e meio houve o maior impacto que foi a pandemia, o impacto de uma campanha que fica em casa se lasca a economia, e se não houvesse o auxílio emergencial, que os números aqui a gente vai deixar com riqueza de detalhes, quem falar é o pré-candidato ao senado Gilson Machado, que foi impactado diretamente do nosso estado de Pernambuco, que o presidente criou esse auxílio no Brasil inteiro, e Pernambuco sobreviveu, os comércios assim, a população estava em casa, os mercadinhos, o trabalhador rural, todos que precisavam e requereram esse programa, e tinham o programa, hoje existe mais gente no auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, são 1 milhão e 400 pernambucanos, do que pernambucanos de carteira assinada, que são 1 milhão e 200, então imagine no auxílio emergencial, o auxílio que veio para as empresas, o presidente teve esse olhar para Pernambuco, se você tomou a vacina, você teve uma ação do governo federal, do presidente Bolsonaro, um governo que teve sensibilidade social, para poder perceber o que naquele momento poderia atender a população, falam em economia, hoje o Brasil responde o que a Inglaterra, a Europa, os Estados Unidos não responderam na economia, quer dizer isso é competência, ah, ele fala demais, ele é uma pessoa que diz, eu quero é atitude, ele pode não concordar, ah, não concorda com a vacina, criticou a vacina, mas deixou de faltar a vacina, não, a vacina chegou, então você é do PT, você é do PSB, você é de que partido for, se você é de qualquer classe social, saiba que o presidente trouxe a vacina para o estado de Pernambuco, foi ele que conseguiu viabilizar para os municípios, a gente fala em transação aqui, feito o PIX, é algo que é muito, é hoje, popular, antigamente, a população para fazer uma transferência bancária, pagava taxas ormitantes, e financiando vários banqueiros, era a realidade, hoje, você pega no comércio até de fruta, de hortifruta, aí, se brincar, faça o PIX, tudo hoje gira em torno de uma transferência bancária, olha, só quem faz isso é quem tem sensibilidade social, ah, e você está falando em PIX, é uma coisa tão beixa, beixa, porque você não sabe o quanto isso impulsionou a economia, o quanto isso trouxe uma qualidade de vida melhor para as pessoas, ah, você está falando aqui em fiéis, Lula financiou faculdade para os jovens, ele endividou, foi muito jovens, criou uma esperança de fazer com que esses jovens saíssem formados, e ao contrário, deixaram os jovens endividados, o presidente quando chegou lá deu a isenção de 90% no fiéis, tirou esses jovens do Serasa, que o jovem nem terminava a faculdade e ele ficava endividado no Serasa que não arrumava emprego, e hoje não, hoje ele financiou, anistiou 90% dessa dívida, financiou em várias prestações o débito, pequeno que ficou, viabilizando a volta ao estudo e também ao mercado de trabalho, isso tem que ser dito, a população vai compreender melhor isso e acabar com essa celeuma de dizer que o Pernambuco pertence a uma determinada pessoa, o Pernambuco pertence aos pernambucanos, isso é a realidade. A questão da Compesa, querido? Sim. Eu estou falando a questão do investimento, a Compesa... Olha, a Compesa, veja, nós tivemos recentemente, eu e o nosso pré-candidato ao Senado, Gilson Machado, o Estado fez uma obra, o governo federal trouxe a verdadeira água que nunca chegou para o Estado de Pernambuco, a transposição aconteceu de verdade no governo Bolsonaro diante de tanta dificuldade. E hoje, o governo de Pernambuco só tinha uma responsabilidade, fazer as instalações, as ligações. Recentemente, a gente conseguiu uma liberação de... Foi 20 milhões... Não, 40 milhões, não foi isso, Gilson? 20 milhões. 20 milhões no trecho leste. 20 milhões e 600 mil. 600 mil que houve. 20 milhões e 600 mil. Do oeste leste. Do oeste leste. Vamos lá no Ministério do MDR. Porque esse repasse, esse repasse, vai para o governo de Pernambuco. Esse dinheiro é conveniado, então ele repassou. Nós fizemos também, recentemente, uma solicitação junto ao aeroporto de Fernando da Oronha. Foram 50 milhões. 55 milhões. 55 milhões também que eu... Veja só. Eu fico... O que é que me motiva e me entusiasma ainda mais de estar no lado de uma chapa com o Gilson Machado, o ex-ministro Gilson, que é o nosso pré-candidato ao Senado? Você vê uma postura de um ministro que antes de estar como pré-candidato ao Senado, sempre se preocupou com pautas ligadas ao Estado de Pernambuco, como o verdadeiro pernambucano, fazendo um papel que muitos senadores, infelizmente, não fazem, em Pernambuco. A gente acha que vaga de Senado é para candidato aposentado na política em Pernambuco. É a grande realidade. Desculpa a minha sinceridade, mas é meu jeito de falar. Parece que aposentadoria de política é virar senador. Está errado. Senador tem que ser ativo. Me diga qual é o recurso e qual foi a visibilidade de recurso que algum dos três senadores fizeram para Pernambuco. Eu não vejo. Eu vejo uma cidade feita de petrolina que tem um senador vice-líder do governo Bolsonaro que o seu filho candidato, o Miguel Coelho, candidato também pré-candidato ao governo, veio elogiar Lula como patrimônio em uma cidade que recebeu mais de 400 milhões de recursos do governo federal. Gratidão é dívida que não se prescreve. E o povo de Pernambuco está atento a isso. Esse tipo de política aqui eu não concordo. eu sou grato porque a nossa cidade de Jaboatão teve avanços, avanços alinhados com o governo federal. Capacidade minha porque eu cheguei antes na prefeitura do que o presidente. Mas logo em seguida, dois anos após a chegada dele, melhorou ainda mais os recursos federais que vieram para a nossa cidade. É uma tensão que um presidente teve conhecendo a minha história. Fomos deputados juntos, eu fui autor do Estatuto da Família, ele foi um ferrenho defensor e hoje eu tenho do meu lado na minha chapa um ex-ministro, um guerreiro ativo, uma pessoa que corresponde muito bem ao que Pernambuco necessita que é essa voz com coragem, firmeza e com empenho de querer transformar seu estado. Gilson, há quem faça a leitura que a eleição anterior para o presidente foi eleição do combate à corrupção e a Operação Lava Jato ajudou a impulsionar o projeto Bolsonaro e que essa eleição dá economia, que o fator econômico pode pesar na decisão do voto. A gente está vendo aí todo esse debate em torno da alta do combustível, o ministro Paulo Guedes ontem falou na necessidade de congelar que os donos de estabelecimentos e de redes verifiquem um possível congelamento, deu muito debate nas redes sociais, como é que o ministro acredita que esse tema vai bater no debate eleitoral e como combater quem diz que o Bolsonaro afundou a economia e provocou desemprego e falta de geração de renda? Em 2018 foi um tema como você falou, o combate à corrupção. Lava Jato, esse ano é a certeza de um governo que não pratica corrupção, de que o combate à corrupção é possível e é efetivo. não é à toa que aqui vou dar um exemplo vou dar um exemplo Afogado da Engazeira em maio de 2018 Afogado da Engazeira recebia R$776 mil por mês de Bolsa Família. Maio de 2022 Afogado da Engazeira recebe R$2 milhões e meio de reais só do Auxílio Brasil que foi o programa que o Bolsa Família se transformou. Quer dizer, o dinheiro do Brasil agora sobra para os brasileiros. Isso é combate à corrupção que o povo está sabendo que o presidente Bolsonaro foi efetivo, não foi promessa de campanha. Não tem um ministro preso, não tem um presidente de banco preso, um secretário nacional preso, um grande escândalo nenhum nacional. A imprensa foi colocada no patamar de virar fiscal de álcool gel. Por quê? Uma vez eu passei álcool gel na mão e passei na minha venta. E saiu em todos os blogs o ministro de Bolsonaro foi flagrado, veio a palavra, flagrado passando álcool gel no nariz. Vê que negócio da peste. Outra coisa, o ministro de Bolsonaro está em Nova Iorque comendo uma pizza com uma cueca baixa. Virou fiscal de alcujá e fiscal de cueca e pensa, porque não tem corrupção. São três anos sem mandar um centavo para Cuba, para Venezuela, para a casa da peste como eu sempre falo. Prova que foi alguma coisa, prova que tem algum escândalo. Então é por isso que o dinheiro está sobrando para o brasileiro. E se a crise fosse só no Brasil eu fico calado. Mas o Brasil é o país que está criando mais emprego das Américas hoje. o Brasil hoje é um país que tem 96 milhões e 500 mil pessoas já de carteira assinada. O Brasil é um país que depois de 20 anos a taxa de desemprego baixou para 10,5%. Isso ninguém fala. Agora vamos lá. A pessoa pega 400 contos do Auxílio Brasil. Se ela for comprar carne, que a carne está cara. Está um absurdo que a gente tem que ver por que está cara. Porque o boi caiu no preço do produtor. Eu sou produtor de boi lá no Tocantins. O boi pagava 320 reais a rouba do boi. Hoje o produtor está recebendo 260 e a carne não baixa. Os grandes frigoríficos continuam exportando. Então a gente tem que ver com o supermercado também. Agora tem opções suíno mesmo. O quilo de suíno de carré suíno está custando 12 reais. O quilo de frango inteiro está em torno de 8,99 reais. Um pacote de cuscuz está por 1,49 reais. Está caro o pacote de cuscuz 1,49 reais. Então a pessoa que pega 400 reais do auxílio Brasil ela consegue se manter. E o povo está sabendo disso dia após dia. Não adianta a imprensa dizer tem várias opções. Então a gente está vendo que não é desse jeito que a grande imprensa está vendo e é por causa disso que a gente está tendo acesso errado que nós estamos andando eu e o Anderson andando aqui o capitão Wagner no Ceará o João Roma na Bahia tendo entrevista em rádio interior e vocês fazendo o papel da imprensa verdadeira que é sua excelência o fato e com isso daí a gente está vendo a verdade aparecendo. Tanto é que na última pesquisa que Bolsonaro estava em Pernambuco ele estava com 17 pontos a última pesquisa que foi publicada há mais ou menos um mês atrás. Ele hoje está com 30 pontos na revista Exame. Já saiu com 30 pontos por quê? Está se espalhando a verdade. O povo está sabendo. Eu vou pegar uma deixa aqui eu vou pegar uma deixa e interromper nosso pré-candidato ao Senado mas é algo bem claro para a gente deixar assim e esclarecer a população as pessoas podem estar ouvindo em casa agora e dizendo olha mas tem muito desemprego em Pernambuco é verdade sabe por que tem um desemprego em Pernambuco? A gente tem um governador incompetente é o pior desemprego no Brasil em Pernambuco a gente está falando em números aqui em estatísticas de respostas no Brasil que ocorreu através de um governo sério e o governo de Pernambuco sempre culpa alguém eu vou fazer uma retrospectiva são oito anos de governo de Paulo Câmara no início culpou quem? Dilma o PSB votou pelo impeachment de Dilma e o pré-candidato ao Senado votou pelo impeachment de Dilma hoje são candidatos de Lula e colocam a candidatura em pró de Lula eu vi culpa Dilma pelo atraso de Pernambuco eu vi culpa Temer eu vi culpa Bolsonaro eles só sabem culpar alguém e não conseguem dar respostas já Boatão ao lado da capital assume o protagonismo o qual a capital não assumiu um modelo de gestão de entregas um modelo que eu estou citando aqui de obras estruturais de transformação na vida das pessoas reconhecimento da ONU dois prêmios consecutivos em excelência em gestão pública da ONU foi já Boatão aquela cidade que era página policial que passou por intervenção que passou por má administração então é possível sim são realidades diferentes quando você olha assim ah, governar governar uma cidade feito Caruaru feito Petrolina eu estou citando porque tem gestores que são pré-candidatos que vieram de gestões que tiveram resultados positivos a gente viu Petrolina teve uma boa gestão que foi de Júlio Lócio não podemos desconstruir a biografia de ninguém a gente chega aqui em Caruaru teve prefeito feito Zeca Heróis que também deram sua contribuição diferente da minha cidade a Boatão gestões desastrosas intervenções ocorreram mas nós conseguimos virar a chave então você que está nos assistindo não deixe de acreditar na política séria na política do bem em candidatos que tem compromisso com a verdade imprensa limpa imprensa que retrata o que de fato ocorre são fatos a gente está falando em números a gente está mostrando de que forma esses números são e o reconhecimento está aí na mão de cada um através de um processo democrático que tem no Brasil que é o voto então eu acredito que esse debate de pré-campanha e mais na frente a campanha vai ser muito importante para Pernambuco é o momento da gente virar verdadeiramente a chave do estado de Pernambuco e você pode ver que Pernambuco é um estado que sempre foi vanguarda Pernambuco como eu costumo dizer é uma Ferrari com freio de mão puxado Pernambuco tem uma população maravilhosa tem uma cultura com poucos países do mundo tem se Pernambuco fosse um país hoje era um dos países mais ricos culturalmente nós temos o forró nós temos a cinanda nós temos o frevo nós temos o repente não dá noço que dá nada isso é o gato de tamanho não prender o gato do celular entendeu então bicho você vê Pernambuco que tem o porto de swap Pernambuco que tem o turismo de serra Pernambuco do forró que está tendo agora o maior evento eu acho um dos maiores eventos do Brasil São João de Caruaru as festas juninas no interior de Pernambuco e a gente vê uma oportunidade muito grande que o pernambucano está tendo de virar uma página porque faltam apenas 205 dias para a gente se livrar desse modo de se perceber de governar e a gente está aqui com propostas com entregas por exemplo talvez ninguém saiba mas eu como ministro já fiz trabalho que nenhum senador de Pernambuco fez por exemplo o polo de confecção de Santa Cruz do Capo Paribe ia ser encerrado ia ser fechado por quê? porque iam liberar a importação de produtos para concorrer com Santa Cruz do Capo Paribe Caruaru e região da China e da Índia 35% a menos de imposto de produtos asiáticos ia quebrar o polo de confecções aos 45 do segundo tempo eu fui avisado por um empresário local de Santa Cruz do Capo Paribe estava em Madrid nessa época no evento da Organização Mundial do Turismo peguei um avião fui para São Paulo me encontrei com o ministro Guedes e fiz junto com o presidente Bolsonaro que ele mantivesse que ele vetasse essa portaria do Ministério da Economia que ia liberar esses impostos num acordo de cooperação bilateral entre os países asiáticos e a gente conseguiu evitar que 300 mil empregos fossem perdidos por que que os senadores de Pernambuco não viram isso? porque estava tudo cochilando, né Andres? então outra coisa que talvez ninguém saiba o Brasil transportou 600 milhões de doses de vacina nas companhias aéreas você sabe quanto custou esse transporte? sabe quanto custou? tem alguma ideia? custou zero custou zero houve uma pactuação com as companhias foi isso? quem foi que pediu? foi a articulação do governo federal a companhia fui eu Gilson Machado tenho prova juntar primeiro começou com a Azul cheguei na Azul digo faça um gesto com o Brasil o turismo está parado o Brasil está parado as companhias precisam voltar a operacionalizar isso daí ainda no começo da pandemia ainda em dezembro de 2020 resultado assim que a vacina chegou nós conseguimos transportar toda a vacinação de graça depois que a Azul fez isso as outras vieram para não ficar atrás fora a rebota Gilson é um ministro que é apaixonado pelo estado de Pernambuco isso é só quem tem paixão eu sempre ele comenta comigo algumas ações que houve dentro do ministério quando a gente está viajando nos carros eu digo o povo de Pernambuco precisa conhecer ainda mais a essência da pessoa que você é Gilson porque muitas pessoas tentam fazer de uma forma pejorativa que para ele isso não é e nem para mim quando chamam ministro sofoneiro isso é orgulho porque quando falam de Lula que diz que Lula é de Pernambuco o Lula não viveu em Pernambuco como o Gilson viveu que é 54 anos e não toca sofona então eu acho muito importante esclarecer a população quando se tem um ser humano que se dedica a vida tentar a servir as outras pessoas e a política é uma ferramenta fantástica de transformação ele disse é o primeiro mandato que eu vou disputar eletivo e logo para o Senado o primeiro mandato que eu disputei eletivo foi para o deputado federal muitos diziam você não consegue e nós conseguimos renovamos o nosso mandato fomos prefeito da segunda maior cidade e hoje estamos aqui como pré-candidato ao governo de Pernambuco Anderson Ferreira e o pré-candidato Gilson Machado ao Senado tem que pensar fora da caixa você vê uma crise dessa agora vou contar a história sexta para o sábado há 15 dias atrás 4 horas da manhã eu me acordo vejo o presidente Bolsonaro está online eu ligo para ele presidente aqui faz quase 24 horas que não para de chover já caíram mais de 190 milímetros só aqui em Candeias que é um dos bairros de Jaboatão dos Guarapes a maré está cheia isso vai dar problema ele disse eu vou ligar agora para o general Paulo Sérgio ministro da defesa 4 horas da manhã e vou acionar junto com o general as forças armadas para alguma eventualidade então a marinha foi para a rua de 6 horas da manhã a marinha estava em Jaboatão resgatou 600 pessoas se não tivesse esse tipo de atitude de 4 horas da manhã de um sábado o que é que tinha acontecido resgatou 600 pessoas que iam se afogar e a culpa é da tragédia não é de querer procurar culpados é a tragédia que ia acontecer foram quase 300 milímetros em dois dias de chuva e não choveu em 1975 47 anos atrás os locais que caíram lá em Jaboatão estavam com o muro de arrime construído tinham sido investidos 4 milhões de reais e o muro de arrime então minha gente são certas coisas que tem que ver e outra coisa no mesmo sábado o presidente determinou que viesse uma equipe de ministros no domingo quando foi que você viu em outros governos ministros trabalhando no dia de domingo vou mais além equipe de ministros junto trabalhando no dia de domingo veio uma equipe com 4 ministros para o Pernambuco no domingo o ministro da cidadania Ronaldo Bento o ministro de desenvolvimento regional Daniel Ferreira o ministro do turismo Carlos Brito o ministro da saúde Marcelo Queiroga ainda mandou o secretário nacional do trabalho que veio para poder já liberar o FGTS do pessoal e diga-se de passagem já chegou no domingo com dinheiro depositado na conta de Jaboatão 2 milhões e 300 mil 2 milhões e 300 para fazer os primeiros socorros colocar o pessoal em abrigos comprar água mineral comprar o que fosse necessário 2 milhões e 300 já chegou não chegou de mão a banana como muita gente está dizendo aí e ele fez segunda-feira fez questão de vida e sim a Pernambuco agora veja que deselegância quando eu digo que Pernambuco ficou numa ilha o governador que poderia ter a hombridade porque num momento desse de tragédia a gente tem que unir forças é o momento quando você assume o governo eu assumi a prefeitura de Jaboatão eu governei para todos se num momento de tragédia vem um presidente da república se colocar à disposição o governador nem receber recebe é palanque eleitoral desmanca o palanque vai socorrer as pessoas as vítimas isso é um momento de tragédia de unir forças muitas vezes eu me envergonho me envergonho de saber que o estado de Pernambuco por oito anos foi governado pelo irresponsável o Paulo Câmara é o pior governador na história de Pernambuco tem um time que se alterna no poder hoje a gente vê a capital do estado ser governada pelo um aspirante só pelo legado que é filho não pode ser assim você tem que mostrar capacidade técnica tá aí há um ano vamos fazer aí uma leitura de que ocorreu no Recife durante o ano qual foi o avanço não, não só indicadores negativos tragédias indicadores negativos é o que ocorre constantemente na capital eu assumi uma cidade emblemática e apresentei resultados o governo PSB o modo PSB de governar tá sendo um desastre pra Pernambuco e essas horas tem que tem que findar pra que a gente possa fazer uma nova história e no presidente na segunda-feira pra você ver como é importante a gente pensar fora da caixa não ficar esperando as coisas acontecerem eu fui aproveitei que o ministro Anderson da Justiça veio na segunda-feira que ele comanda a Polícia Rodoviária Federal e dei a ideia ele Anderson a situação aqui tá grave nós temos milhares postos de policiais rodoviários federais no Brasil todo tem condições de fazer esses postos serem centro de recepção do donativo ele disse agora não foi dele agora ele passou uma mensagem não precisava do meu lado passou uma mensagem lá pro presidente da pro diretor nacional da Polícia Rodoviária Federal e transformou todos os postos de Polícia Rodoviária Federal do Brasil em centro de arrecadação de alimentos dei uma ligação pra a companhia Zera pra Azul eu mesmo liguei no mesmo dia e pedi porque quem não pede não custa nada a gente pedir estamos precisando de mais uma vez de vocês eu digo que é os porões do avião que tiver vazio trazer mercadoria para o Nordeste para Pernambuco para os donativos das doações de São Paulo e de Brasília junto com Pátria Voluntária da Primeira Dama na hora na hora foi autorizado quer dizer as pessoas às vezes não conseguem enxergar isso isso é trabalho de senador então por isso que eu digo que eu estou pronto pra ser o melhor senador que Pernambuco já teve na história de Pernambuco porque esse cara aqui Gilson Machado é o cara mais teimoso que essa terra já passou ali botou em cima do Pernambuco Itamar França bloco do Itamar o gato está guardado pergunta Anderson liga esse gato aí liga o gato falando um pouco na política o seu nome algumas pessoas alguns já projetam ou projetam como um eventual candidato no segundo turno e aí eu pego essa deixa pra perguntar ao senhor vamos fugir aí dessa nacionalização porque Pernambuco evidentemente que vão querer nacionalizar é simples é simples é simples eu vou dizer o desafio Anderson é o seguinte como muitos analisam que o bolsonarismo lhe coloca no segundo turno mas o lulopetismo pode prejudicar seu projeto não mas é simples é simples quem quer nacionalizar é quem não tem o que apresentar se o debate é Pernambuco a gente quer discutir Pernambuco mas se a estratégia do teu adversário que é o PSB querer se esquivar desse debate e querer nacionalizar vai dar ruim pra ele também porque eu não tenho dificuldade nenhuma de falar dos avanços do governo Bolsonaro eu sou o candidato do Bolsonaro no estado de Pernambuco isso não impede e as pessoas precisam conhecer melhor eu e Bolsonaro temos CPFs diferentes mas temos princípios, valores e bandeiras que são bem parecidas eu não tenho nenhum tipo eu não estou aqui pra desconstruir biografia de A de B de C de maneira alguma eu estou aqui pra debater Pernambuco pra apresentar ao povo de Pernambuco propostas que possam de fato mudar a realidade da vida das pessoas eu estou querendo falar de Pernambuco mas falar de um tema sério transformação quando a gente fala em transformação a gente fala em transformar pra melhor a vida das pessoas não transformar o que transformaram o nosso estado em pior estado de desemprego em pior lugar de se empregar de se empreender em pior lugar de se pagar impostos o pior lugar de qualidade de vida extrema pobreza gente essa página não precisa virar eu vi esse filme acontecer na minha cidade Jaboatão e é por isso que me estimulou pra esse desafio de ser candidato muitos disseram assim você está no seu segundo mandato de deputado federal no mandato como presidente de um partido do PL desde 2010 eu estou no único partido no mesmo partido desde o início da minha trajetória política e disseram pra mim ó você nesse momento você vai pra Jaboatão uma cidade emblemática difícil é nesse serviço difícil que eu gosto de pegar eu sou eu sou aquele cara inquieto eu sou um jovem destemido e gosto do serviço pesado e é isso que eu acredito acredito que a gente tem sim uma esperança em mudar Pernambuco se a nacionalização for o tema dessa campanha não tenho dificuldade a gente vai falar de Pernambuco mas vamos falar do Brasil até porque o Brasil e Pernambuco Pernambuco principalmente tem uma oportunidade única de ter um alinhamento nacional há oito anos Pernambuco vive numa ilha isolado sem interlocução no cenário nacional e o nosso nosso governo eu não tenho dificuldade não tenho dúvida nenhuma de perceber que o presidente Bolsonaro será reeleito Pernambuco ele vai ser surpreendido porque o povo pernambucano é um povo grato um povo que sabe reconhecer quando as pessoas ajudam e no momento mais difícil na história de Pernambuco na história do mundo durante pandemia o governo federal o presidente Bolsonaro estendeu a mão e ajudou os pernambucanos então é com isso que a gente tem a convicção e a certeza que vamos transformar esse debate eleitoral numa grande virada de chave para Pernambuco se eu tiver errado o senhor me corrija se eu tiver errado o senhor me corrija pelo que eu entendi aqui o senhor quer dizer que se houver segundo turno o senhor vai com o candidato do PSB olha eu não escolho adversário mas pelo que eu entendi meus adversários são os problemas de Pernambuco esse desafio que a gente vai ter pela frente qualquer adversário será um debate muito rico para Pernambuco a gente não consegue escolher você tem críticas a alguns setores de oposição que a gente ouviu aí espera contar com ele no segundo turno apesar dessas diferenças se caso o senhor for com o candidato do PSB olha se cada candidato se coloca como oposição e se nesse debate eleitoral quem for para o segundo turno for o PSB eu acho que até um contrassenso essa oposição não se unir porque senão é um projeto pessoal não é um projeto de transformação de Pernambuco se todos estão se colocando como oposição ao PSB para transformar um novo projeto aí vira o segundo turno aí faz assim ah eu não gosto do tom que ele fala eu não gosto da maneira que ele fala então teu projeto era pessoal agora teu eleitor não vai seguir vai saber hoje isso não é projeto pessoal isso é um projeto de transformação eu abri mão de estar há três anos de mandato praticamente à frente da segunda maior cidade do estado de Pernambuco é uma escolha difícil de fazer mas eu fiz porque eu estou me doando para transformar o meu estado e se você que está também nessa pré-candidatura não tivesse mesmo pensamento achar que isso é um projeto pessoal eu acho que você vai ter uma trajetória curta política então vamos para a frente simbora simbora mudar Pernambuco acompanhamos juntos a entrevista com o pré-candidato ao governo de Pernambuco Anderson Ferreira pré-candidato ao Senado Gilson Machado e você acompanha nos blogs do Finfa Mário Martins Niu Júnior Itamar França e também o áudio na Rádio Pajéu todos muito obrigado e sigam acompanhando o debate sobre as eleições em Pernambuco Mário Martins Mário Martins